Hoje eu vou te ensinar a fazer essa receita de biscoitinho de cebola de um jeito que você nunca viu Fácil, rápido e derrete na boca, venha comigo aprender Vou começar triturando uma xícara de cebolinha em folha Vou acrescentar 3 colheres de sopa de creme de leite E 3 colheres de sopa de vinagre branco Vou bater para dar uma leve triturada, você pode bater no liquidificador Depois de batido, passe a pastinha para um recipiente A minha câmera não pegou, mas coloquei junto a cebolinha uma xícara de farinha de trigo Uma xícara de amido de milho e mais ou menos 4 colheres de margarina A minha margarina está com sal Vou misturar bem até a massa ficar bem homogênea A minha massa ainda está grudando um pouco na mão Vou colocar mais um pouquinho de farinha e uma colherzinha de café de sal A massa vai ficar assim, não gruda na mão e vai ficar super macia Agora vou colocar na massa 100 gramas de queijo mussarela Você pode estar usando também o queijo parmesão É só misturar bem para o queijo absorver todo na massa Para abrir a massa, eu vou utilizar um saquinho plástico Aproveitando, já peço para você que se inscreva no canal, ative o sininho para ficar por dentro de todas as receitas Coloque outro saquinho por cima e abra a massa com rolo A espessura da massa não fica nem fina E nem muito grossa Eu vou usar para cortar a massa um cortador pequeno Mas você pode usar um copo Essa receita de biscoitinho de cebola rende muito E você pode fazer para um lanche para criançada Depois de todos cortados, passe para uma assadeira Olha só como que essa receita rende Para finalizar, passe uma gema de ovo por cima dos biscoitinhos Leve para assar no forno pré-aquecido a 180 graus Por uns 30 minutos ou até dourar E olha que biscoitinhos maravilhosos Além de ser fácil fazer esse biscoitinho de cebola Ele fica derretendo na boca com um sabor incrível Faça aí para um lanche ou para aquele cafezinho Eu tenho certeza que você vai gostar Um abraço e até o próximo vídeo